Ontem em nosso canal de lives, o Inteiramente Lives, nós conversamos sobre seis motivos importantes que precisamos pensar quando estamos fazendo a pergunta, de onde vem tanta ansiedade? As pessoas sempre me perguntam isso e eu achei que merecia essa live, aliás, se você não assistiu, convido você a depois desse vídeo assistir, porque nós falamos de coisas que podem interessar muito você. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui do vídeo. E por que eu estou falando da live de ontem para falar do vídeo de hoje? Porque existe uma coisa muito importante e que nós não falamos lá, que é sobre a aceitação da sua história como um fator extremamente importante para reduzir a sua ansiedade. Mas vamos falar sobre isso logo após a vinheta, se é a sua primeira vez aqui nesse canal. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte aqui dessa grande comunidade clicando aí no botão vermelho e ativando o sino das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Nós sabemos o quanto a nossa história de vida é importante para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos. O quanto a nossa história de infância, o quanto as nossas vivências são importantes para determinar, para ser um fator que pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de ansiedade, inclusive quadros de estresse pós-traumático ou quadros de depressão. Falamos isso na live, por isso que eu falei sobre ela logo no início desse vídeo. Mas existe uma coisa muito importante quando a gente está falando também da nossa história, incluindo a nossa história genética, que é a aceitação da nossa história. Quando nós aceitamos a nossa história e aceitamos quem nós somos, a ansiedade diminui. A ansiedade diminui porque eu paro de ficar brigando com o que eu considero que seria o ideal, mesmo sem ideal de perfeição, mas o que era o meu desejo de como deveria ter sido, e passo a lidar com o meu real. Nós sofremos muito porque lidamos muito com aquilo que nós gostaríamos que fosse, com uma história que nós gostaríamos que fosse diferente, só que nós não temos nenhum poder para fazer esse tipo de mudança no momento presente, que é onde, de fato, a vida acontece. E eu sei que tem muita história muito difícil. Histórias de abuso, de negligência, de perda, de omissão, de opressão. Histórias de pessoas que apanharam na infância, que viveram privações, que viveram privações materiais, que viveram privações de amor, de acolhimento. Privação de educação, privação de orientação. Coisas que são importantes para se ser um adulto em equilíbrio, um adulto que sabe lidar com as emoções. Mas a gente sabe que faltas acontecem em todas as famílias, que existem questões mais graves e questões menos graves. E pessoas que sofrem mais impacto, outras que sofrem menos impacto. Mas se a gente começa a visualizar a história, percebendo como você se construiu, em quem você se transformou, você tem muito mais poder para atuar no seu momento presente, quando você aceita essa história. Mesmo sabendo que não foi como deveria ter sido. E aceitar não significa dizer, tudo bem, ah, tá, ok, tudo bem, aceitei. Aceitar não significa que você entendeu que foi o melhor possível daquelas pessoas. Porque pode não ter sido, de fato, o melhor possível daquelas pessoas. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando isso, e talvez isso não seja real. Mas, é a sua história. E a única pessoa que conhece a maneira como você sofreu, tudo aquilo que você sentiu, e o impacto que isso tem na sua vida hoje, é você. E também é você a única pessoa que é capaz de se acolher, de ser gentil com você, de abraçar quem você se tornou, mesmo que você tenha hoje um transtorno de ansiedade. Mesmo que você se sinta com medo, que se sinta em desamparo muitas vezes. E aí é a hora em que você atualiza para quem você é hoje, que você hoje é uma pessoa adulta e capaz de lidar com uma situação em que você se sinta vulnerável. Porque hoje, você não é mais um vulnerável sendo adulto. Você pode ter sido. E talvez o sentimento que você tem hoje de medo, insegurança e vulnerabilidade seja aquele sentimento daquele tempo, daquele momento. Mas hoje, se você for parar e pensar exatamente que vulnerabilidade que você vive e se dá conta de que, na verdade, não é mais aquela, você tem uma atualização de você. E uma atualização também da sua capacidade de atuar sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria segurança, sobre aquilo que você pode fazer por você. E aí, quando você se aceita e começa a reconhecer habilidades, reconhecer talentos, reconhecer coisas que você faz bem, reconhecer coisas que você é capaz de praticar, de fazer, reconhecer aquilo que você tem de bom, você começa a ter poder sobre o presente e, consequentemente, poder de transformação da sua história. E aí, você sai desse ciclo, né? Desse ciclo que te causa sofrimento, que te mantém o tempo todo no mesmo sentimento e com a mesma sensação. Com essas palavras, eu não estou dizendo que tudo isso é muito fácil. Para isso, existem também incríveis profissionais da psicologia. Por isso, psicoterapia é extremamente importante. E se você puder fazer, recomendo que você faça com um bom psicólogo. Mas se você não pode fazer, peço que você ouça com muito carinho essas minhas palavras. Para que você seja a primeira pessoa que trate você com gentileza, que olhe para a sua história com carinho, mesmo que tenha sofrimento nela. Honre essa história. Entenda o que aconteceu ou a sua forma, mesmo que seja a forma como você interpretou. Mas, reconhecendo que isso construiu você e que você tem muita coisa boa. que mesmo em um quadro de ansiedade, mesmo precisando de um tratamento, isso também faz parte de quem é você. Isso faz parte de autocuidado. E quando a gente fala de aceitação da minha história, a gente fala de aceitação do que eu sinto. E se o que eu sinto é ansiedade nesse momento, se o que eu tenho sentido é medo, eu também preciso aceitar isso. aceitar se eu tiver inclusive um diagnóstico e aceitar que eu preciso de ajuda. Aceitar que algumas vezes eu preciso sim tomar alguma coisa e que tomar alguma coisa, precisar fazer um tratamento, modificar o meu estilo de vida, repensar os meus hábitos, não é porque eu sou uma pessoa fraca e vítima dessa história. É porque eu sou uma pessoa que aceito quem eu sou, que reconheço que é melhor para mim e que sei que tipo de decisão eu preciso tomar para ter uma vida com melhor qualidade de vida. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha tocado você que esse é o objetivo dele. Se você gostou, clica no curtir, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. E se você não assistiu a live que a gente fez no canal inteiramente lives, convido você a assistir. Lá eu falei um pouco mais sobre como o trauma pode contribuir para o desenvolvimento e a história genética. Isso porque conhecer um pouco mais sobre essas coisas faz com que você tenha muito mais poder de transformação no seu presente. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. se você gostou compartilha, clica aqui no inscrever-se nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!